Sabe quando a gente recebe um convite especial para um aniversário, um almoço, um encontro de amigas, um happy hour ou uma festa super badalada e entra em desespero porque não sabe o que vestir? Então hoje eu vou responder com um vídeo, uma dúvida de uma seguidora do Facebook que me pediu, que pediu dicas de looks para coquetel. Mas para falar de uma maneira mais ampla, para colocar mais aí eventos especiais no nosso cardápio de looks, hoje as inspirações são para criar looks charmosos, elegantes, com toque de sensualidade e muito femininos para eventos especiais, para comemorações, para aqueles momentos que a gente sempre se aperta na hora de abrir o closet e escolher o que usar. Vamos lá então? A primeira inspiração é para as comemorações em casa e eu gosto sempre de pensar o seguinte independente se você vai receber ou visitar, é sempre importante prestigiar o convidado ou o anfitrião. Então é sempre importante caprichar no visual. Não precisa e nem combina usar looks com muitos brilhos, muitos paetês, informação, enfim. Não, não combina. Mas é um visual charmoso e caprichado mesmo. Para um encontro casual entre amigos, um almoço, um brunch, um café da tarde, é interessante você estar confortável e charmosa. Então você pode usar tanto vestido longo, vestido curto, vestido midi, macacão, macaquinho, conjunto de saia, short, com t-shirt, pode usar e abusar de tênis, sapatilhas e sapatos mais confortáveis. As Annabella são super bem-vindas agora nessa temporada de calor e combinam também com esses looks mais charmosos e super femininos. Já para a noite dá para caprichar um pouquinho mais, mesmo a comemoração sendo em casa. Então às vezes a gente faz um jantar com os amigos ou um aniversário que vai comemorar em casa mesmo, com uma coisa mais requintada. Então você pode investir em vestidos, conjuntos de saia e blusa, macacão. Esse visual que eu estou usando hoje, esse macacão, super combina com uma ocasião dessa. E você pode investir também em looks já com um pouquinho de brilho, um decote um pouco mais profundo e caprichar também nos acessórios. Evite looks com tênis e t-shirt que são informais demais para esses momentos. Você pode usar o jeans, mas faça um complemento da peça com outras mais sofisticadas. Então uma blusa com brilhos, uma blusa de renda, pode usar uma transparência e um salto alto. Quem não pode usar salto pode investir, por exemplo, em uma sapatilha com pedraria. Também dá um toque mais sofisticado, fica mais elegante. O encontro de amigos vai ser em um lugar mais descolado, como um barzinho ou um pub para comemorar ou simplesmente para encontrar os amigos mesmo. Então que tal investir em um visual super cool? Então você pode usar jeans, pode usar couro, t-shirt, pode usar brilho, pode usar transparência, pode usar salto alto ou salto baixo. Aí fica tudo mais amplo. E o que é bacana? Fazer misturas inusitadas. Então, vai colocar um jeans, joga uma blusa de paetê. Vai colocar uma saia de couro ou uma saia de renda, que tal combinar com uma camiseta de banda, uma t-shirt de banda e uma sandália poderosa? Agora, se você tem um evento mais badalado mesmo, uma festa, então você pode caprichar, super caprichar já no visual. Então pode usar um vestido mais ajustado, já pode usar brilhos, pode usar decotes, fendas, recortes na roupa e demonstrar, botar a sensualidade para fora. Mas é muito importante não esquecer que não dá para abrir mão da elegância, mesmo em ambientes mais descontraídos. Então, vai investir num vestido decotado? Prefira um visual ou então uma saia um pouco mais compridinha. Vai usar uma saia curtinha? Então, prefiro um decote um pouco mais fechado. Essa compensação deixa você uma mulher mais elegante. Já para um coquetel, nós temos duas situações diferentes. Se é um coquetel profissional, você deve manter a formalidade no look. O mesmo tom de formalidade do escritório, porém com peças mais sofisticadas para o coquetel. Então, não vale vestido curto, não vale vestido muito decotado, não vale transparências, porque a gente não pode esquecer que você está representando uma empresa. É o seu lado profissional que está ali. Agora, se é um coquetel descolado, um coquetel de uma loja, está liberado vestido, decote, brilho, transparência, está mais liberado. É quase um visual de balada. Então, meninas, gostaram das dicas? Gostaram dos looks de inspiração? Ajudei vocês, salvei vocês? Me contem aqui nos comentários. Gostaram? Querem mais dicas? Então, não se esqueça de baixar o manual para vestir-se bem. Com os seis primeiros passos que eu desenvolvo nas minhas consultorias de estilo. Além do manual, você ainda vai receber quatro dicas com quatro vídeos exclusivos. Somente quem baixa o manual que tem acesso a esses vídeos. O manual é totalmente gratuito e está disponível para baixar aqui no link que eu vou deixar na descrição. Então, clica ali, só preencher com o nome, o e-mail completo. Ah, e não esqueça de salvar o meu e-mail na sua lista de contatos para garantir o recebimento dos quatro vídeos com as quatro dicas exclusivas. Vocês não querem esses vídeos valiosos parando no lixo eletrônico, né? Gostaram? Deem um like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Compartilhem com as amigas para elas também arrasarem nos encontros por aí. Beijo grande e até a próxima! Música